Qual é a chave para entender a Bíblia? A resposta parece óbvia, mas muitos, ao estudá-la, principalmente levando em consideração o seu contexto histórico e literário, perdem de vista que é o próprio Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, para a nossa salvação. No começo do primeiro livro do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, começa dizendo que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. No prólogo do quarto Evangelho, segundo São João, nós lemos que, no princípio, era o verbo, e que o verbo se fez carne e se habitou entre nós. Ora, esse princípio do verbo, que é Cristo, é anterior à criação do mundo. E a sua encarnação é exatamente para restituir o mundo criado a sua dignidade original. Por Cristo, todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito, foi feito. Cristo é o plano original de Deus para a humanidade. Ele quis nos mostrar o que Ele quer de nós, por meio de Cristo. Tudo é recriado, portanto, em Cristo, que estava desde o começo com Deus, e que, no fim dos tempos, se fez carne e habitou entre nós. Nos últimos tempos, nestes últimos tempos, que são os nossos, Cristo se fez carne e habitou entre nós. Para que nós possamos alcançar, pela graça de Deus, o estado perfeito que Deus planejou para nós, que é o da santidade. Então, os sacramentos transformam as realidades humanas no seu sentido original. transformam as criaturas em filhos de Deus, o amor humano pelo sacramento do matrimônio, numa união fecunda, íntima, profunda. Então, a chave para nós entendermos plenamente a narrativa, por exemplo, da criação, é Cristo. São Paulo diz, Cristo, por um homem, por um homem, o pecado entrou no mundo. Por um homem, o pecado sai do mundo. Cristo é o novo Adão. Em certo sentido, é o oposto a Adão. Adão come um fruto. Cristo propõe um jejum. Adão quer ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, como enganou a serpente. E Cristo, que é Deus, se faz homem. Adão recusa o sacrifício da obediência. Cristo obedece até a morte, e a morte de cruz. Então, vejam como esses paralelismos, paralelismos, neste caso, por oposição, mostra que Cristo é sempre o tema central da Escritura. Depois, se a gente pegar um segundo grande personagem que prefigura Cristo, Moisés, nós percebemos exatamente o quanto ele é a figura Cristo por excelência do Antigo Testamento. Ele escreveu o Gênesis, escreveu o Pentateuco, que é o relato da criação. Ora, Cristo reescreve a criação com a sua vida, mostrando exatamente o plano de Deus para a humanidade. Moisés liberta o povo hebreu da escravidão do Egito. Cristo liberta a humanidade da escravidão do pecado. independente da situação política e histórica de opressão, que sempre haverá. Porque Cristo não é um libertador político. O meu reino não é deste mundo, como diz Pilatos. Moisés foi feito humilde por Deus. Cristo é humilde desde o princípio e nunca pecou. Não precisa desse esforço hercúleo. Ele nos ensina o quanto a virtude pode ser conquistada. Os profetas prefiguram e anunciam a chegada de Cristo. Todo o Antigo Testamento antecipa e espera a vinda de Cristo. Se você perder de vista essa realidade, você se perde num labirinto tremendo, que é a busca do povo de Deus pelo seu Salvador, pelo seu Messias. Que desde o começo é esperado e é gestado. Então a revelação bíblica é exatamente a revelação de Cristo. Por isso, vale muito a pena conhecer a vida de Cristo. A chave da Sagrada Escritura, portanto, está nos santos evangelhos, que devem ser lidos e meditados constantemente. Nós devemos ter a vida toda de Cristo como um filme na nossa inteligência, no nosso coração. Nós temos que meditar e saborear constantemente a vida de Cristo na nossa inteligência. Nós temos que recitar, não de cor, não de forma artificial, mas de forma piedosa as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, porque ele é a palavra de Deus. Nós temos que ler toda a Sagrada Escritura, portanto, numa chave cristocêntrica, cristológica, com Cristo no centro e com Cristo na inteligência, e com o logos de Cristo, com a razão de Cristo no nosso coração. Esta é a chave para ler a Sagrada Escritura de forma cristã e coerente.